Meu nome é Marcos Winter, eu sou ator, estou aqui mais uma vez para dar um depoimento de fé. Acredito que seja inadmissível, mais do que isso, eu acho que é indigno no século XXI a gente conviver com trabalho escravo, com abuso sexual infantil juvenil, com pessoas juradas para morrer e com a impunidade desse país. Eu acho que está na hora do Brasil virar gente grande, eu acho que está na hora do Brasil virar adulto. Por favor, senhores governantes, nos deem o exemplo e vamos mudar essa situação.